Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu gostaria de passar rapidamente só para poder deixar um recado para vocês. No próximo dia 4, 5 e 6 de dezembro, nós vamos estar aí em São Paulo, reunidos com vocês para um final de semana com Deus, sob o título Verdades para o Tempo do Fim. Infelizmente, nós não teremos acomodações, porque vai ser numa pequena plenária que os nossos amigos da TV Verdade Presente estão organizando. E a propósito, está aqui o telefone do Alexandre Dantas. Então, se vocês quiserem obter qualquer informação, qualquer dúvida, saber maiores detalhes, entrem em contato com o Alexandre, tá? Olá pessoal, inscritos do canal, tudo bem com vocês? Graças e paz a participar de Jesus. Temos um convite especial para você que é inscrito. Você que é de São Paulo, quiser estar presencialmente conosco, nos conhecer, dia 4, 5 e 6 de dezembro, nós vamos ter uma programação especial com o nosso irmão Silvirino Kiu do IAG. Vai estar aqui em São Paulo, 4, 5 e 6 de dezembro, tá bom? Então você é nosso convidado especial, um tema maravilhoso, A Verdade para o Tempo do Fim. Que Deus te abençoe, você é convidado, tá bom? Para aqueles que talvez não vão poder ir e residirem, talvez muito longe do local onde vai ser realizado, ali em Francisco Morato, ou talvez até mesmo você que mora em outro estado, não tem problema, pois o Alexandre vai tentar fazer uma transmissão ao vivo, além de ser tudo gravado e vai ser disponibilizado depois nos canais, ou no canal do IAG, ou no canal da TV Verdade Presente, ou talvez nos dois. A proposta desse final de semana justamente vai ser tentar desenhar um panorama profético dos últimos dias para vermos o quão iminente é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Além de ser um final de semana com Deus, o nosso objetivo vai ser procurar estreitar os nossos laços com o nosso Pai Celestial nesse momento delicado em que vivemos. O programa vai começar na sexta-feira à noite, estendendo-se para o sábado e também no domingo. Então, se você quiser participar, eu acredito que muitos aí de Francisco Morato já estejam até sabendo, mas você que ainda não está sabendo, faça contato com o Alexandre, o Rafa vai deixar o telefone dele aqui, para que você possa obter maiores informações. Não perca essa oportunidade num cenário tão conturbado como o que nós estamos enfrentando. Vai ser muito importante saber onde nos encontramos na profecia bíblica e o que Deus espera de nós nesses momentos, momentos finais da história desse planeta. Desde já, eu agradeço a todos que comparecerão e vai ser um prazer estar ali com vocês. Música 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 Música